Olá galera pessoal, o vídeo de hoje é sobre a personagem dos novos mutantes, que é uma mutante, que é uma noipina. O nome dela é Rony Skly. Minha apareção foi, ela foi criada por Kislamet Bob Mc Lloyd. Minha apareção foi em Nova Mutante, setembro de 1982. Pessoal, a história dela, ela foi criada por uma orfla, um pastor abusivo chamado Hoverty Kang, que criticou desde cedo. Então foi revelada por um mutante, o reverente liderou uma multidão. Foi recente que pediu a matar e queimar a fogue. A rainha foi resgatada, mas tarde, tentada por morrer o McTiger. Tarde, quando ela conforta o professor X, revelando o Kang com o adulto. Ele sabe que o reverente Kang, na verdade, seu papel erógico, sua mãe ou prostituta. Ela foi recenteada por todos os jovens, mas ela foi criada no ocidente e na sua escola. Deixou-se cuidados e juntaram os novos mutantes regionais. Pessoal, ela foi fazer parte do peixe de X-Men e novos mutantes. Para os novos mutantes, acho que só tem, é só faltar uma só, duas, para natalizar essa peixe. São po... São poucos. Ela fez parte de novos mutantes. Junto com o Horda Timmita. Ela lembrou se fosse... Daniela, mostra... Com a magia. Ela pode... Ela tem... Paísa de violão novo, né? Poder de habilidades. Ela é uma mutante. Sem sua forma humana de intenção, aspectos das humanas. E mozambanha, essa é a verdade. Nem canto, pia, não de natureza nádica, que é assim uma função, que é lógico que é antidesmutante. Se ele pode dar uma forma humana, não de um homem que se torna um lobo vermelho, real. Forma, refleximentos, animais, garras, peças aviadas. Pessoal. Peças aviadas. Ela tem... Visão, olfato, adição. Tintos espetiais. Então, eu tô falando aqui que... Os poderes dela é igual de lobo. Ou normal. Que ela só pode conseguir se transformar. A forma humana é uma coisa normal, mas... Com exceção, o que você quer? Eu nunca esquecia, mas você quer com os centímetros. Essa é a limitação removida por uma mudança. Antológica, biológica. Epá. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Eu vou aqui. O áudio acabou de desligar. Então, eu vou... É, né, pessoal. Vamos lá. Voltar a cavar. Que eu tô aqui. Então, os poderes dela tem... Que foi por causa do problema. Ela... Tipo, aí é... Engutada pela NGN e deixou o chão. É, porque, né, a gente consegue ver que os poderes dela é igual um lobo, então... Não há nem que me afundar muito. Aqui eu vou... Pronto. Apagar isso aqui. Aí... Eu vou voltar pra página do meu canal. Pessoal, sem que a minha boca encostou aqui. Desculpa, estou aqui na... 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 Onde calcou dentro da minha digital, então... Desligou o celular. Dois mil dias na apareceu em cinema na X-Men. Foi... Acho que... Cofit. Cofit, Cofit. Apareceu em X-Men. Eu vou lúdico. Eu já tenho até uma foto aí. Foi em X-Men. Filme, a nova escada pela... Pace Williams. Acabou as imagens de colocar mais. Jogos. Que é o filme que eu não aguento. Nem sei se vai ter esse filme, né. Que já é 5 adiamento. Bom, né. É 5 adiamento desse filme. Ela pareceu em jogos mais potentes de Crest. Pessoal, eu vou seguir aqui um dos vídeos que vai sair, tá. Eu não sei quando. Mas é um dos próximos vídeos de áudio. Tem uma atora que não tem. Tem alguma atora que não tem vídeo. De áudio. Mas vai ter. Porque se eu quiser. O que é mais fácil pra gravar. Que se tem qualquer imagem. Baixar. E falar.